Meus amigos, tudo bem? Vou dar uma explicação bem rapidinha que o meu celular está cheio de vídeo Não tenho tempo de editar, gente Vou postar rapidinho, mas esse vídeo vai ser editado para vocês E vai ter completo, um passo a passo Aguarda aí Gente, eu hoje quero responder aqui a pergunta do Marcos Carvalho Marcos Carvalho pergunta Zé, como que enche essa viga se já tem a laje? Olha só, Marcos Aqui eu vim com a coluna aqui Até aqui, ó Certo? Aqui tem na parede, Marcos Um pouco rápido, porque senão o celular não está aguentando Eu ponho a armação de ferro Furo o buraco na laje E aqui eu desço com a outra coluna e encontro com essa Aqui eu furo o buraco aqui, ó Um, outro aqui E outro aqui, ó Para quê? Para me encher por cima Eu já tenho outro vídeo Um reforço no salão mostrando como é que eu faço Aqui se você puder furar buraco de 60 centímetros Por acaso, aqui, ó Aqui dá 1,20m Então, você fica no meio Para encher bem facinho, ó O que é que acontece? É sastavinha, gente Aqui, ó Sastavinha é muito boa Aqui tem muita gente Que não faz assim Mais de 90% As costumam não é usar sastava As pessoas usam um ferrinho aqui embaixo E um arano para travar Cada um, cada um Eu uso assim porque é mais fácil Serve para o preço O peso aí, ó Eu colei certinho Não tive trabalho Foi só encaixar Tem um vídeo disso aqui Vou mostrar para vocês Aqui, minha gente Aqui, ó Aqui eu já deixei os canos aqui de água Aqui ficou, aqui, ó Ficou um pouco lá para dentro Mas só pôr duas curvas Uma 45 faz E a outra 45 desfazes Aí fica rendezinho Aqui deixei o cano lixo Aqui as talbinhas, gente Quebrei tudo aqui Vou mostrar para vocês Aqui, ó Aqui teve um buraco Onde eu enchi a coluna, ó Essa coluna foi enchida junto com a viva Daqui para cima Aqui teve outro buraco, ó Aqui ficou uma brechinha Ali você vai ter uma massa bem forte A brechinha que não cabe Não cabe no caso de uma sora Mas se eu tivesse por aqui Eu fiz um buraco aqui Se eu tivesse falado mais um aqui, ó Não ficaria essa brechinha, tá bom? Então, aqui é por aqui, gente Olha só, gente Vou mostrar para vocês aqui O que é que eu faço Com essas talbinhas aqui Após, gente Após, ó Usei, não quero mais O rapaz vai puxar um pouquinho Porque vai mais com meus olheiros Ó É só quebrar aqui, ó Quebrou Quebrou já era Desse por aí, ó Aqui o reboco vai por cima aqui, ó E já era, gente Então, bonitinho Gente A minha parede, gente Teve um questionário aí Que falou que essa parede aqui Estava horrível Olha só, gente Essa parede aqui, ó A parede aqui pode pôr até azulejo nela Ó, olha só Ó Maravilha, ó Do jeito que eu pôr Tá na cola, é Então, gente Aparente maravilhosa dessa Então não tem porquê as pessoas Entrar e falar que tá horrível Já me acostumei com isso Significa que muita gente Precisa aprender muito Fica no canal Zé Maria Lima Aproveita Dá o seu like aí Se inscreve no canal E muita coisa boa Se você quer aprender Fazer a sua casa E se você já é pedreiro Também é bom Pedreiro Não é porque a gente é pedreiro Eu não sei de tudo, não Eu sempre peço Opinião para os outros Gente Aqui vai um abraço Olha aí, ó Jean Santana João Valentim José Rodrigo Oliveira Marcos Gonçalves Marcelo Gonçalves Carlos Oliveiras Aqui tem Vídeo Ilustrado E Raros Aqui tem Inácio Conjuções Tem Gedelso Santos Lucas Dani Brás Aqui tem Claude Silva Luiz Begê Alô Luiz Begê O rapaz que me deu Essa camiseta Luiz Begê Um abração Presidente Também Luiz Begê Magia da Construção Obrigado Magia da Construção Desde o começo E Magia da Construção Me acompanha no meu canal Aqui temos aqui, ó Marcos Carvalho Que é esse rapaz Que pediu Que falou aí Nós temos aqui, ó Gilete Vesson Vem É o nome Não dá pra falar aqui Santos Cláudio Silva Oficina 018 Também me acompanha Até que o comecinho Juracir Construções Júnior Silva Salvador Bahia Alô Salvador Um abração Quem sabe um dia Aparece por aí, né Aqui nós também Temos aqui, ó Gente, ó Olha só João Carlos Afonso Matos Fortaleza Ceará Agora em janeiro Eu tô aí, hein Fortalecerá Minha terra Minha gente Olha só, gente Temos aqui, ó Afonso Matos Aqui já falei Fortaleza Já falei Beto Moraes Monteiro Beto Monteiro Nós temos aqui Wagner Guilinho Guidinho Marcos Mestre Marcos Mestre Obrigado pelo apoio Que você me deu aí Marcos Mestre Sempre dando seu like Muito obrigado, gente Então é assim Ficamos por aí, gente Dá o seu like E é isso aí Fui Um abração Tchau, tchau 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 Tchau